todo Natal estes dois inventam uma mentirinha pra fugir dos parentes. A gente tá indo pra curma hoje. Mas este ano devido a um nevoeiro são obrigados a ficar. A gente ia viajar. Será que o relacionamento do jovem casal vai aguentar quatro visitinhas? Uma coisa é certa. Tem ideia de onde a gente se meteu? A noite de Natal em família pode se tornar um pesadelo. Isso aqui tá rodeado de um maluco, então eu vou entender se você quiser ir embora agora. Crazy Witherspoon. Mas isso é nojinho. Vistone. Eu vou pintar a sério. Surpresas do amor. Cine Família. Neste sábado, dez e quinze da noite, no SBT.